Olá, sou o Rony Júnior, eu trabalho na área financeira há 15 anos, conheci o Davi há cerca de 4 meses e desde o primeiro encontro ele me cativou com o seu jeito direto e prático de resolver e de ensinar as coisas. Eu fiz o programa de desenvolvimento de alta performance, os 4 módulos, e não me arrependo de jeito nenhum. Ao contrário, eu super indico, porque é um treinamento muito prático, onde dá ferramentas que eu estou usando na minha carreira e também na minha vida pessoal. Eu destaco o módulo inteligência emocional, que para mim foi um ponto de partida para todas as coisas boas que estão acontecendo na minha vida desde então. Então, se você tiver oportunidade de fazer o programa, se possível os 4 módulos, você não vai se arrepender. Faça! Se mudou a minha vida e a minha carreira, com certeza vai mudar a sua também. Valeu!